Olá Rolim de Moura, olá Zona da Mata, bem-vindos, bem-vindas aqui no nosso canal 18, a partir de agora é conosco, programação que dá TV Candelária de Rolim de Moura para toda a Zona da Mata, e hoje estou todo IEX, né? Estou vestindo camisa, estou vestindo calça da IEX, estou me sentindo IEX hoje. Muito bem, boa tarde, estamos começando o Balanço Geral, sou Nelson Lima, eu e a equipe de produção e jornalismo da TV Candelária, muito trabalho para fazer um balanção geral, para balançar muito nesta terça-feira, hoje é dia 14 de abril de 2015, pode trazer aqui para mim, muito obrigado, senhor, muito obrigado, hoje é dia, hoje é dia mundial do café, essa bebida que é uma loucura, eu não vivo sem, quem quiser me chamar para tomar um chimarrão eu aceito, um chá, mas um café é sempre muito especial, né? Agora não posso derrubar na camisa branquinha aqui, né? Já pensou? Já pensou? Então vamos tomar café assim, ó. Está servido aí? Quem quiser tomar um cafezinho aqui na TV Candelária, pode vir tomar, viu? O café aqui é muito bem feito pela dona Cícera, pela Cícera, né? Muito gostoso, deixa eu tomar o restante aqui, que está muito... Vocês estão querendo aí? Vocês estão querendo? Quer que eu faça que barulho? Assim? É, tira o som aí, é feio, não pode, você sabe que não pode beber nada fazendo esse barulho aqui, ó. Agora, esse pode, esse... Pode, tá? As regras de etiqueta dizem que não pode beber nada fazendo barulho. Lá em casa eu apoio de vez em quando, quando o trem está muito gostoso, né? Bom, gente, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo e a segunda matéria-prima mais comercializada em todo o mundo. Olha que legal, o mapa mundi aí feito com grãos de café. Ganha até do petróleo, gente, o saboroso, delicioso café. É bom, não é? Um café expresso também com um chantilly em cima. Ô, lasqueira, hein? Consumido moderadamente, o café tem uma ação antioxidante, antioxidante, atuando no combate aos radicais livres e diminuindo os riscos de desenvolver doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro. O excesso de café, por causa da cafeína, pode causar irritabilidade, ansiedade, inquietação, insônia, dores de cabeça, náuseas e problemas gastrointestinais devido à sua acidez. Então, gente, um cafezinho de manhã, aquele cafezinho depois do almoço vai bem, à noite, uma xicarazinha de café não faz mal para ninguém. O que não pode é fazer como eu e como algumas pessoas aqui da TV que não bebem água, bebem só café. Aí é que mora o perigo, né, gente? Mais um cafezinho lá de vez em quando. Vai muito bem, obrigado. Eu adoro, eu vou no mercado, eu tomo café. Hoje fui lá no Central mesmo, tomei aquele cafezinho gostoso que a Eliane prepara lá. Né? O que mais? Eu vou na casa dos amigos, muito raramente, mas eu... Tem uns amigos que não tomam café, né? Aí fazer o quê? Aí eu falo, se não tem café, tem que ter frisque, né? Aí, bem geladinho, vai muito bem, obrigado. Viva o nosso café! Viva essa bebida mais consumida no mundo, ganhando até do petróleo. Vamos aos destaques do programa desta terça-feira. Assaltantes roubam motocicleta na rodovia 383. Um acabou preso e o veículo foi recuperado. Essa matéria é de ontem, tá, gente? Não deu tempo de passar ontem, vai hoje. Vila Nova da linha 204 venceu no último final de semana o Campeonato Municipal Noturno. Nossa equipe esteve lá acompanhando no Cassolão, né? Que continua precária essa iluminação do Cassolão. A imprensa sofre, né? Continua sofrendo uma barbaridade. Joer Faze Municipal foi aberto oficialmente durante a solenidade na noite de ontem na Escola Priscila Rodrigues Chagas, aqui no bairro Cidade Alta. Olha que notícia é essa, hein? Ganhou destaque nacional. Nacional. A jovem que deu à luz dentro de uma aeronave do Corpo de Bombeiros. A nave estava em... A aeronave. Que nave, né? A aeronave estava em pleno voo. A mulher entrou em trabalho de parto. Olha só, né? Os partos estão inusitados. Aconteceu dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros aqui em Rolim de Moura porque a viatura estava atolada. Nesse caso aí, e tem a reportagem muito legal do Eduardo Copaná, que essa mãe deu à luz dentro do avião em pleno voo. Estava lá nos ares. Essas... Hã? 7 mil pés. Quer dizer que está a uma altura de 7 mil pés, porque eu não sei qual é... O que quer dizer 7 mil pés, hein? Mas deve ser em torno de 7 mil quilômetros mesmo. 7 mil quilômetros? Não. 7 mil metros, né? 7 mil quilômetros. O cara estava lá. Onde ele estava? Lá na Austrália, por aí? Não, não dá, né, gente? Em torno de 7 mil metros mesmo é essa aí. Depois vocês fazem aí a conversão de valor de pés para... 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 Para quilômetros aí, para a gente saber. Secretaria de Obras inicia a operação Tapa Buracos em Rolim de Moura. Estava na hora, viu, gente? Estava na hora. Já passaram na minha rua, graças a Deus. Deu aquela amenizada. A gente agradece. A gente que anda de moto, de carro, agradece porque a coisa continua feia ainda. Deu uma amenizada porque começaram agora esse Tapa Buracos, né? Hoje tem minuto pertinho, hein? Rafael Godói, como sempre, direto da VetClean, dando dicas de como você cuidar bem dos seus animais. É sempre muito importante, né? Principalmente cães e gatos, que são os animais mais domésticos, mais domesticados. Tem gente que tem cobra, tem gente que gosta de ter uma cobra, tem gente que dorme abraçado numa cobra. Tudo bem. Tem gente que tem xixila, né? Cuida bem da sua xixila. O que mais? Tem gente que tem iguana, tem gente que tem o que mais de bicho? Fala aí, quais são os bichos aí? Rato, tem gente que tem rato. Tem gente? Não, isso é a sogra, não. Eu duvido se tem alguém que dorme abraçado com a sogra. A não ser a filha. Mas o genro ou a nora não dorme abraçado com a sogra. Até porque a sogra dorme abraçada com o sogro. Certo? Então tá aí. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer... Ah, tá aí, tem a nega cena de ontem. Gente, ontem o programa tava uma loucura, né? Tava uma loucura, então nós vamos trazer também o resultado da nega cena. Vamos fazer o seguinte, pega o papel, pega a caneta, que eu vou agora ver a previsão do tempo, certo? Pra Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste. Coloca aqui, isso, o diretor colocou. Vamos ver a previsão do tempo. Na volta eu já faço o resultado da loteria do sorteio de anteontem. Roda aí pra gente. Para o restante dessa terça-feira em Rolim de Moura, a previsão é de sol. Temperatura máxima de 32 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Temperatura mínima de 21 graus e temperatura máxima de 33 graus. Em Santa Luzia do Oeste, a tarde dessa terça-feira promete ser de sol. Temperatura máxima de 31 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de sol ao longo do dia. Temperatura mínima de 21 graus e temperatura máxima de 32 graus. Olha, antes de trazer o resultado da loteria, eu vou chamar aqui o... Deixa eu ver aqui, cadê a linha? Ah, o Júnior! O Júnior traz o recado pra gente direto da Móveis Gazin. Júnior, meu amigo, boa tarde! Olá, Nelson! Muito boa tarde! Boa tarde você que está em casa nos assistindo nesse momento. Olha só, eu quero informar pra você nesse momento que a Gazin fechou uma grande negociação com o fabricante, hein? Com o fornecedor da Electrolux, toda a linha de máquinas, toda a linha de lavadoras aqui na Gazin, em 10 vezes sem juros. Tem essa daqui de 13 quilos, lava, faz tudo, 4 em 1, tá? Agora com dispensa inteligente, hein? Agora não vai estar manchando as suas roupas. Então você vai pagar essa lavadora aqui de R$ 1.649,00 por R$ 1.499,00, em 10 vezes no carnê sem juros. Entrada mais 9 de R$ 149,90. Tem lavadoras de 10 quilos, 8 quilos, 12 quilos, 13 quilos. E tem também de 15 quilos, todos os tamanhos, toda a linha de móveis, estofados, cama box, cozinhas, em 10 vezes sem juros aqui na Gazin, no carnê, hein? Entrada mais 9. Essa promoção é válida até quarta-feira, dia 15 de abril. Não perca! Na Gazin, você sonha, a gente realiza. Vem você também, vai, Gazin. Tem toda a linha de cozinhas, tá? Toda a linha de racks, toda a linha de cozinha, de mesas também pra você. Mesas com cadeira, com 4 cadeiras, mesas com 6 cadeiras. Você vai comprar aqui na Gazin, 10 vezes sem juros. Toda a linha de celulares em uma entrada, uma entrada mais 9 sem juros no carnê. Você sonha, a Gazin realiza no cartão, no carnê. Sempre fazemos o melhor pra você. Muito bem, obrigado, Júlio. Vamos lá, então. Pegou caneta e papel? Vamos, então, ao concurso 1694, que foi realizado no último sábado em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. 46 milhões de reais saiu para um apostador de Toledo, no Paraná. Vamos conferir agora os números sorteados. 20, 29, 34, 37, 45 e 57. Vou repetir. 20, 29, 34, 37, 45 e 57. Bom, deixa eu ver aqui. Uma pessoa, então, acertou a Mega, acertou a Sena, seis dezenas, com um prêmio de 46 milhões. Aqui, foram 348 apostadores que fizeram os cinco números do jogo da Mega Sena, com um prêmio superior a 14.400. A quadra foram 10.850 apostas, com um prêmio superior a 660 reais. Amanhã, quarta-feira, tem sorteio e já tem o prêmio de 25 milhões de reais. Boa sorte pra você. Vamos trazer reportagem, então, no programa? Vamos lá. Olha, assaltantes roubam uma motocicleta. O casal estava na rodovia 383. O veículo foi recuperado. Um dos acusados foi preso. Vamos conferir a reportagem. Uma mulher teve a moto roubada enquanto estava parada à margem da RO383, saída para Santa Luzia do Oeste, após ter faltado gasolina na moto. Ela estava indo levar um amigo em casa na zona rural. Sem ser identificado, o homem conta como tudo aconteceu. Eu estava na rua, pedi para uma amiga levar eu lá no sítio. Ela estava levando, quando chegando lá, a moto roubou a gasolina. Daí, ela pediu o meu celular emprestado e ligou para um colega dela para levar a gasolina. Enquanto isso, nós ficamos guardando na beira da estrada. Aí, tinha uns caras... Nós notamos um fogo dentro de um barco, dentro do banheiro. Aí, nós ficamos meio assustados, mas nós tínhamos marcado o cara que ia esperar lá, e nós ficamos. Daí, depois, de repente, uns 10 minutos, uns 15 minutos mais ou menos, chega um cara falando, perdeu, perdeu, coloca as coisas no chão e vaza, coloca as coisas no chão e vaza. Falei, mas... Calma aí, daí eu fui pensar em reagir, fui tentando conversar para os caras chegarem para o próximo e reagirem. Depois, um deu o tiro. Daí, um que deu o tiro, depois apareceu o câmbio de outro também. Daí, eu acho que era arma caseira, eu acho que era uma garroxinha, coisa assim. Eu lembro, provavelmente, daí sobrou uma bala no caso da outra. Daí, eu coloquei o meu celular, meu capacete no chão. Daí, a moça estava comigo e me entregou com o documento da moto, o carteiro, entreguei minha carteira também, e a chave, eles pegaram e saíram. Daí, eles andaram mais ou menos 50 metros, daí, ficou olhando nós vazados. Só que eu morava no outro lado da ponte, aí, só eu atravessei a ponte, chamei meu irmão lá, peguei o celular dele, liguei para a polícia, a polícia rapidinho agiu. Daí, já conseguiu encontrar um próximo a uma farol, a moto. Como a polícia agiu rápido, a motocicleta foi recuperada e um dos assaltantes, identificado como Gustavo dos Santos Curte, de 18 anos, acabou sendo preso em flagrante. Na delegacia, Gustavo assumiu a autoria do roubo. Simplesmente, eu não queria fazer, né, foi por impulso. Amizade? É, sei lá, acho que foi. Combinou com alguém, e aí, então, pelo impulso, acabou resolvendo a fazer. É a primeira vez que você é conduzido a uma delegacia? Primeiro. E diante dessa situação, como é que fica agora? Vou lá esperar, né. O comparsa de Gustavo conseguiu fugir. De acordo com as vítimas, os dois assaltantes estavam armados. Porém, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma arma. Gustavo foi ouvido e ficou preso. Ele disse aos policiais que é usuário de droga. Olha aí a droga, o que que faz? Ficou alerta aos senhores, senhoras, que não fiquem em lugares ermos, de carro, de moto, parados, porque é perigoso, tá, gente? Tá perigoso. Agora, homem tem que ser homem. Gostei da atitude dele. Mesmo no erro, tem que assumir. Porque não adianta, né? Foi pego em flagrante, com veículo, enfim. Vai falar o quê? Vai ficar dando desculpinha? Homem que é homem. Olha, errou, assume. Acertou, assume também. Mesmo no erro, tem que assumir. Tem que realmente, tem a chance agora de se arrepender. Vai para a cadeia, de ficar lá, né? De pagar pela sua pena, de ter tempo de avaliar que o mundo da criminalidade não vale a pena. Não vale a pena. Talvez hoje dá certo, amanhã também, mas e depois? Então, todo mundo que comete crime sabe do que pode vir pela sua frente. Olha, daqui a pouco nós vamos falar de uma mulher aos 65 anos. O que aconteceu com ela aos 65 anos? Falei ontem aqui, né? A vida começa aos 50, não tem essa, essa frase. E aos 65? E depois dos 60? O que acontece? Para muita gente, a aposentadoria é aquela cadeirinha de balanço lá no fundo do quintal, embaixo de uma árvore, esperando o mundo acabar. Não, para uma mulher, de onde que ela é? Ela é alemã, uma professora. Depois eu vou falar sobre isso aqui. A Negrete é o nome da mulher. Oxi! Aos 65 anos de idade, ela teve nada mais, nada menos que... Um, dois, três, quatro, estou contando certo. Quatro filhos, quadrigênios. É, meu, daqui a pouco eu falo sobre isso. Tem um site rolimorense aqui, que foi alvo de ataques de hackers. Na realidade, não são hackers, né? São crackers. Os crackers são aqueles que invadem. Apesar que esse grupo que invadiu esse site aqui não são muito maldosos, não. São até bonzinhos. Marido e mulher, casados há 73 anos, morrem com apenas dois minutos de diferença. É outra história que eu vou contar aqui no programa. Será que é coincidência? O que aconteceu? Oxi! Mas agora eu vou falar com você, mostrar pra você as delícias que nós da TV Candelária temos o prazer já há um bom tempo de ter todos os dias na nossa mesa aqui na TV Candelária. Que são as delícias da Foro do Mágico, da nossa padaria aqui do Baixo Cidade de Alta e agora com filial no Baixo São Cristóvão, ali na Macapá com a Ouro Preto. São pães, delicioso pão francês, tem pão doce, tem pão de queijo, tem pão de tudo quanto é típico que você pensar. Tem salgados, tem doces. Olha só a infinidade de bolos, a infinidade de produtos salgados, que é uma delícia os salgados da Foro do Mágico. Olha aí o cueca virada, o enroladinho. É, você caprichar nas imagens agora, né? Tudo isso que a gente recebe aqui. E também, né, não podemos esquecer da sessão de frios e de laticínios que a Foro do Mágico tem pra você na hora do seu café da manhã. Enfim, qualquer hora do dia sempre vai muito bem, um alimento saudável e gostoso. Então, Foro do Mágico, Cidade Alta e também no bairro São Cristóvão, nossa parceira, que é uma delícia. Vamos para o intervalo agora? Vamos fazer o intervalo? E a gente volta com muito mais notícias, com muito mais informações. Mas antes, segura aí, segura aí. Manda um torpedo pra gente, manda a sua participação pelo WhatsApp. É importante que você tenha voz aqui no programa, o espaço é seu. Então, participe do Balanço Geral. Como é que está aí a sua rua? Ontem eu fui andar numa rua aqui numa cidade alta. A rua, se eu não me engano, Rua X. Rua X, Rua Z, a Rua Geraldo Dias Fiuza. Tinha acabado de chover. Crateras. Crateras. É, parecia um rio. Parecia um rio descendo. E você? Como é que está a época aí da chuva na sua rua? Você está conseguindo sair de casa? Como é que está? Então fale com a gente. Aguardo a sua participação. Eu volto já. Aguardo a sua participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saudações, somos os Anonymous. A verdade torna-se cada vez mais importante nos nossos dias. Por isso, torna-se cada vez mais importante quando viemos lutando por isso. Não somos os Anonymous, somos Legião. Não esquecemos, não perdoamos. Aguarde, Dark Cobra. Logo após a sua mensagem, deixar uma alerta, um alerta, para que os problemas de falha fossem corrigidos e que o site voltará a funcionar às 13 horas. A informação da invasão do site hallnews.com está no site Info Andônia. É, os Anonymous, de vez em quando, estão fazendo uns estragos aí. A sorte, ainda bem que eles têm uma mensagem, têm uma ideologia. A gente pode até não, muitas vezes, compartilhar da ideologia deles, mas não é aqueles crackers ou hackers, como o pessoal conhece, que vai lá, coloca imagens pornográficas ou coloca coisas que denigrem a imagem de algumas pessoas. Ou, enfim, então, menos mal. Mas o pessoal já está trabalhando para que o... Já voltou? Já voltou? Ah, tá. Então já deve ter voltado mesmo o site. Vamos, já que você colocou a foto aqui, ô diretor, vamos falar então. Esse casal aqui, 73 anos juntos. É ou não é o exemplo de uma união? Mas olha, eles estavam juntos desde o ensino médio e morreram, o casal morreu. É, um espaço de apenas dois minutos após 73 anos de casamento. William Wilson, de 93 anos, e Lillian Carl Wilson, 89 anos, morreram em alas diferentes da enfermaria, onde recebiam tratamento contra o mal de Alzheimer. O filho do casal, Doug, foi o primeiro a ser informado do falecimento do pai. Cinco minutos depois, outro telefonema e a informação de que sua mãe havia morrido. Entendemos isso como uma bênção, pois teremos um funeral para os dois, disse. O casal se conheceu durante o ensino médio, na época em que ambos eram atletas na escola de Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos. As informações é do portal uau.com.br. Daqui a pouco tem uma oportunidade de emprego legal aqui, viu gente? Morar bem, ganhar bem, viver bem. E trabalhar um pouquinho também, que não faz mal para ninguém, né? Ai, ai, vamos fazer o seguinte, nós, deixa eu ver aqui, vamos falar do tapa-buraco? Vamos ver como é que está essa operação que começou aqui em Rolim de Moura. Graças a Deus, agora o tapa-buraco está sendo com massa asfáltica, nada de terra. Alana conta a história para a gente. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Rolim de Moura iniciou esta semana a operação tapa-buracos em ruas e avenidas pavimentadas. De acordo com o secretário de obras, uma grande quantidade de massa asfáltica foi adquirida, para que toda a cidade seja contemplada. A população reclamou, questionou dos buracos, teve até plantação de bananeira nos buracos, mas se a gente fosse bater a massa no período chuvoso, ia jogar o dinheiro da população fora. Então agora está acabando o período chuvoso, nós começamos o tapa-buraco, vai ser feito por toda a cidade, o prefeito determinou, licitamos mil toneladas de massa, o prefeito César Caçol exigiu tampar por máximo 30 dias, estarão todos esses buracos tampados. O secretário ainda fala que as ruas não pavimentadas, muito em breve serão beneficiadas com cascalhamento e limpeza, já que em muitos locais estão intrafegáveis. Tem um projeto, assim que encerrar o período chuvoso, creio que até semana que vem, a gente vai começar a limpeza, vamos começar a cascalhar a cidade e após nós acabar isso aí, vamos para as linhas. De acordo com o Ezequiel, o Anel Viário será uma das prioridades da operação, por se encontrar em péssimas condições de trafegabilidade. Olha, dizer para o secretário que o Anel Viário não é tapar buraco não, é fazer asfalto mesmo, não adianta. Por exemplo, a Esperantina e a Relíquia, tem que fazer o asfalto de novo, tem que ir lá, tem que arrancar o que tem, porque ficar tapando buraco ali também é brincadeira, né? Eu acho que não é por aí. A Rondônia também, né? A Rondônia também, tá? Aquela lástima. São Paulo também não está muito legal não. Então, na realidade, não é tapar buraco. É fazer o asfalto novamente. Agora, como e verba, aí é com a administração. Sou Marquinho do Bairro do Beira Rio, quando vão pôr iluminação aqui na Brasília, todo mês é cobrado, pagamos pelo que não usamos sem conta. Sem contar que a rua está péssima. A Vanessa mora na Espírito Santo com a Rio Verde, diz que alaga sempre que chove. Deixa eu ver aqui. Balanço geral. Rosivane de Alto Alegre dos Paricis. Foi ontem que a Rosivane de Alto Alegre dos Paricis mandou para a minha família que está assistindo o Balanço Geral. Rosivane participou ontem do programa e hoje é que nós estamos, não deu tempo de passar a mensagem dela ontem. Já o Valdir do Planalto, né? O Zé Graça diz que dorme com a sogra. Ela é gente boa, só que ele dorme com a sogra da mulher dele. Né, ô Valdir? Você tem que dormir com a sua mulher, não com a sua mãe, né? Ô, ô. Tá trocando o negócio aí, Valdir? Que história é essa? E aí? Ai, Jesus. Vamos ver o seguinte. Vou chamar a Sueli para falar para a gente das três irmãs, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas de casa. Nelson Lima, boa tarde. Pois é, gente. Três irmãos recebeu um caminhão de mercadorias. De novidades. Hoje eu trouxe um pouco aqui da linha infantil feminina. É, para as menininhas, vocês vão ver cada coisa linda. Olha, essas blusinhas aqui, olha aqui, que graça. Ó, você vai comprar lá na nossa loja à vista. Uma entrada e mais duas por R$ 14,90 só. Isso mesmo, R$ 14,90. Essa rosinha aqui também, olha que graça. É uma malha muito boa, super barata, R$ 14,90, gente. Também trouxe bermudinha para as meninas. Olha aqui que graça que chegou. Ó, olha que belíssima. Tá? Eu recebi a bermudinha e a calça comprida nesse modelinho também. Maravilhoso. Calça comprida, estampada para as menininhas, cocotinhas. Olha que graça. Um espetáculo, gente. O preço é super barato. Corre lá na Três Irmãos e aproveite. Outra coisa também super barata que eu recebi e bonita, né? Três Irmãos é onde vende o bum, barato e bonito. Olha esse vestidinho para as meninas. Que graça, né? R$ 51,90. Entra, você vai comprar a vista ou uma entrada, mais duas. Olha o vermelho, que espetáculo. Três Irmãos, a loja onde todos podem comprar. Onde tem o bum, bonito e barato. Estamos esperando você lá. Corre lá. Ali na Avenida 25 de Agosto, bem no centro da cidade, né? E o nosso telefone é bem facinho. 3-442-1911. Corre Três Irmãos. Obrigado, Sueli. Olha, todos que participarem, não deixem de mandar o seu nome. E também o seu bairro, que é legal, né? Por exemplo, o Cristiano, dizendo que a rua que passa em frente ao centro educacional está uma vergonha. Já o outro participante aqui não falou não, mas o trem está feio. Tem lugar que para passar a pé dá trabalho, né? Suja tudo, né? Manda um abraço para o pessoal da Agroengar. Agroengar. Estamos sempre assistindo o programa. Valeu, pessoal da Agroengar. Aquele abraço. Muito obrigado pelo carinho. Sempre com a gente aqui no nosso Balanço Geral. E muitas participações que estão chegando. Daqui a pouco a gente vai trazer aí o recado de todo mundo. Mas vamos falar então da mulher que aos 65 anos... Se eu falei que ela teve, não. Ela vai ter quatro filhos. A Negrete Raunic está com 65 anos e prestes a dar à luz a quatro bebês. A professora primária alemã está na vigésima primeira semana de gravidez e diz estar se sentindo bastante saudável. Se a gravidez seguir conforme o esperado, Raunic será considerada a mulher mais velha a dar à luz a quadrigêmeos. Ela não será, porém, a mulher mais velha a dar à luz, já que esse recorde pertence a Maria del Carmo Bolsada Lara, que teve gêmeos na Espanha em 2006, aos 66 anos. Alguns ainda dizem que o recorde de mãe mais velha do mundo é de Omkari Pauar. Acredita-se que ela tinha 70 anos quando deu à luz a gêmeos na Índia em 2008. Grávida de quatro bebês, é muito pouco provável que Raunic, aos 65 anos, consiga ter parto normal e, provavelmente, ela dará à luz por meio de uma cesariana. A alemã já é mãe de outras 13 crianças. A mais nova nasceu há 10 anos. O médico dela, Kai Hartwig, disse à TV alemã RTL que gestações de quadrigêmeos costumam ser mais tensas, mas garantiu que tudo está indo muito bem para a paciente. Assim se mata o papai, hein? É, o marido dela deve ter trocado de marido já pelo menos uma meia dúzia de vezes, para aguentar esse pique todo dessa alemã Annelette Haung. Mas, olha, a gente chegar aos 65 anos de idade saudável, todo mundo pode. Basta cuidar desde a adolescência, né? Com alimentação, principalmente, exercícios físicos, evitar as noitadas, evitar o fumo e viver em paz. Amando as pessoas, amando as pessoas, como dizia o nosso grande poeta Renato Russo, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Muita gente quer amar, quer ajudar, porque espera no amanhã uma recompensa. E aí, meu amigo, não adianta nada, né? Não adianta nada na dica de nada. Vamos falar de esporte. Vila Nova da Linha 204 foi o campeão do Municipal Noturno. E nós vamos ver a reportagem. Foram vários dias de competição. E a grande final do Campeonato Municipal Noturno aconteceu na noite do último sábado, no estádio Cassolão. A equipe Vila Nova da Linha 204 sagrou-se a grande campeã por um placar de 2 a 0, em cima do Cruzeirinho, no 188 Sul. De acordo com o presidente da Autarquia Municipal de Esportes, essa edição do campeonato superou as expectativas. Foi um grande campeonato. Um campeonato com oito equipes, oito equipes de nível, campeonato aberto, com jogadores do estado todo, né? As equipes de Rolim de Moura. O público compareceu ao estádio. Mas foi uma grande final, o Vila Nova e o Cruzeirinho. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os dirigentes de equipe que estão nos vendo agora. Eles foram grandes parceiros. A Liga de Esporte, através do Nédio Brat, um grande companheiro. Também é uma grande parceria. E eu fico feliz de estar realizando. Tenho certeza que todo o público esportista gostou do evento. É um grande evento. E, na realidade, está acabando com um gostinho de quero mais. Que todo mundo fala, pô, já está acabando. Então, acabou o evento. Mas, com certeza, em breve teremos mais campeonatos. O secretário de Esporte, Cultura e Lazer de Rombona, Rondinei Paz, compareceu ao evento. E destacou a importância de se promover o esporte. Na verdade, estou muito contente. Estou vendo a população aqui prestigiando, as famílias indo para o estádio. Eu acho que o poder executivo, o poder legislativo, os poderes têm a sua obrigação de poder fomentar o esporte. E essa é uma prova que a autarquia de esporte e a Liga de Futebol, eles estão realizando esse campeonato noturno. E as famílias estão vindo, as equipes estão participando. Então, você vê que o esporte está acontecendo. O senador Valdir Raup também fez questão de estar presente, acompanhando a partida. Eu sempre gostei de futebol. Eu joguei aqui nesse campo quando era chão ainda. E quando o prefeito, no primeiro mandato em Rolim, eu consegui iniciar esse estádio, fazer a drenagem. O gramado, essa grama veio de campo grande. Então, tem uma história aqui de mais de 30 anos. E sempre que eu posso, eu participo das realizações dos campeonatos, dos jogos. Esse campeonato amador é importante, porque daqui já está saindo, eu falava ainda há pouco, né, com o Rudinei, que é o nosso secretário de Estado agora. O Benê, que é da autarquia de esporte aqui de Rolim. Que daqui, desses dois times que estão jogando aqui, vai sair profissionais. Alguns jogadores já estão indo para Iquemes, para outros times aqui de Rondônia. É uma pena que o Rolim de Moura esteja nesse momento parado, o time aqui de Rolim. Mas sempre que eu posso, eu gosto de participar, de prestigiar, porque é importante. A equipe campeã comemorou o título e a oportunidade de participar da disputa. Outra equipe boa aqui do município, né, aí chegamos na final, no merecimento dos jogadores, né. Então, aí, mais um título para o Vila Nova. A gente veio com uma equipe muito boa também, teve muita equipe boa. E a gente teve que suar muito, porque todo mundo queria derrubar a nossa equipe, porque somos atuais campeões. E tivemos que suar muito para conseguir esse título. Além do título e do troféu, a equipe campeã recebeu também o prêmio em dinheiro, no valor de mil reais. Muito bem, parabéns ao Vila Nova, venceu o jogo aí por 2 a 0, campeão do Campeonato Noturno Municipal. O Adeilson Botelho, diz que mora no Maio Centenário, está convidando o senhor secretário de obras para comemorar o aniversário da Ponte da Avenida Natal, pois vai fazer 3 meses que está lá o trem. Está feio, né? Mas está cedo para comemorar o aniversário, né? Tem que comemorar o aniversário de um ano. Que isso? É, não quer que chegue o ano, é claro, né, gente? É brincadeira, viu? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer mais um intervalo? Vamos saber a hora, inclusive, né? Porque senão, como eu digo sempre, não vamos ficar sem hora. Aqui no programa, você não fica sem hora. Agora, meio-dia e 41, é isso? Está certo? Faltam 19 minutos para 1 da tarde. Depois do intervalo, eu volto, tem muitas participações. Pessoal mandando bastante participações pelo WhatsApp, no 8452 3915. Mande a sua também e voltaremos daqui a pouco. Na hora do almoço, põe no Balanço Geral, no canal 18 e na internet também, tá, gente? Estamos tratando tudo certinho na transmissão, né? Granderede.com.br, TV Candelária. Agradecer, vamos dar um abraço para o Marcio, toda a equipe da Grande Rede, que nos transmite aí com qualidade. E olha, nós tivemos aí alguns dias sem transmissão. O pessoal liga lá na Grande Rede para saber o que está acontecendo. E claro, o pessoal da Grande Rede atende prontamente. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas está tudo resolvido. Estamos transmitindo aí pela Granderede.com.br, TV Candelária. Pode assistir em qualquer lugar que você estiver. Inclusive, se você estiver assistindo e quiser se manifestar aí em outra cidade, outro estado e até outro país, fique à vontade pelo nosso WhatsApp, enfim, pelo nosso Facebook, tá bom? Manda alô para nós, minha mãe e eu, dona Fia e Luzia. Estamos assistindo linha 25, quilômetro 5. Obrigado aí, então. Fia e a dona Luzia. A Luzia e a Fia. Ou a Fia e a Luzia. E até todo mundo acompanhando o Balanço Geral. A gente agradece. Vamos, vou chamar o Rogério e a Lu, que vão falar com a gente direto do panelão, pessoal. Boa tarde. Pois é, momento de alegria, momento de festa. Boa tarde, eu sou o Lima. Boa tarde, você que acompanha o Balanço Geral. Pois é, estamos nós aqui. A Luzia na Sombra e eu estou aqui só esperando água fresca, né? Porque sombra e água fresca todo mundo gosta. E o panelão traz um produto que vai fazer a diferença na sua casa. É esse guarda-sol com a mesa toda decorada. Coisa bonita, né, Lu? É isso mesmo. Você encontra esse lindo jogo de mesa que combina com a sua piscina, para a sua casa. E é giratório, ó. Giratório. Olha essa mesa toda na tampa de vidro, com toda detalhada, que você encontra aqui no panelão. As cadeiras com regulagens. Você pode pôr mais alto, mais baixo, para você ficar bem relaxado, bem à vontade. Olha essa outra linda opção desse lindo jogo de mesa com tampa de vidro, com esse lindo detalhe em volta da mesa. E as cadeiras todas em vime. Uma peça linda, super confortável, uma peça decorativa para a sua casa. Daí você viu muitas novidades, né? É para decorar a casa, é para deixar a casa bonita, receber os amigos e, claro, o panelão tem mais uma novidade. Vem aí, uma super novidade que vai fazer a diferença na sua vida. Porque aqui, ó, os clientes estão entrando, o pessoal está aproveitando e vindo conferir. É isso mesmo. Você encontra tudo isso e muito mais aqui no panelão. O panelão tem muitas opções para deixar a sua casa bem aconchegante, peças decorativas. Tem muitas opções para você e para a sua casa. E o panelão está preparando mais novidades. É o panelão, é grandão, é bonitão, é cheio de opção. É isso mesmo. Vem novidade para você. Aguarde. E o telefone é muito fácil. É só ligar, né, Lu? É o 3442-1111 ou 1914. Comprar no panelão é muito melhor. Porque, além de tudo, tem facilidade, tem prazo de pagamento e entrega na sua casa também. 3442-1111. A equipe do panelão vai até você. Muito bem, Rogério Lima e a Lu. Apesar que a Lu não apareceu muito, né, mas trouxe o recado aí direto do panelão. Valeu pelo recado. Vamos lá. Vamos agora para o nosso Minuto Bet Rafael Godói, médico veterinário de Direto da VetClin. Enrolou tudo aqui. De Direto da VetClin, trazendo boas dicas para você cuidar dos seus animais. Boa tarde a todos. Mais um Minuto Pet. Hoje um Minuto Pet diferente. Aqui nós estamos com a família Organact. O que é família Organact? Família Organact é os produtos que vêm para ficar aí no mercado. A VetClin já implantou toda a sua gama de produtos para poder estar passando aí para você, cliente que tem cães, né, que gosta de petiscos, mas com petiscos que são um pouco terapêuticos, né. O que acontece? Aqui nós estamos falando aqui do Pet Palitos. Esse Pet Palitos, ele vem com probiótico e pré-biótico para animais que têm problemas digestivos. Então, já que ele gosta de estar comendo de tudo, você já dá um palitinho que ele vem com pré e pró para evitar a diarreia, certo? Tudo isso aqui da linha da Organact. Outro produtão que está vendendo muito é o Muscle Dog. Você que tem um Pitbull, um Rottweiler, um dog alemão, cães com alto nível de exercício, com alto nível de musculatura, para poder melhorar a musculatura do seu animal, Muscle Dog. Tem nessa abalagem, né, econômica de um quilo e abalagem de 500 gramas também aqui na VetClin. E para você que tem os cãezinhos danados, né, aqui tem uma linha de educadores, né, para cães e gatos, que você vai fazer o quê? Ele educa na forma de repelir, né, aquele odor ou até mesmo aquele local que você não quer que ele urine ou até mesmo faça o cocô. A gente tem então o EducaPet. Outro produtão também que vende muito aqui na VetClin da linha da Organact é o Urinion. Urinion, ele é um produto que faz com que educa o seu animal a urinar num canto que você tem como escolha, certo? Num canto que tem no quintal, você pinga as gotinhas estimulando ele a defecar lá. Temos também o Neutralizadores de Odores, né, que tira não só o cheiro de urina e fezes de cachorro, como também o cheiro de mofo, suor e cigarro. Você que tem aí uma pessoa que é adébita ao tabagismo, né, na sua casa e você não gosta do cheiro, você pode estar fazendo o Neutralizador de Odores. Além de toda a linha aqui do cheirinho, né, de ambiente para estar evitando, né, aquele odor no ambiente. Que tem de vanila, alecrim e capim e limão. Eu vou tirar agora para falar um pouco dela, porque o nosso tempo não é muito longo. Dessa cadelinha aí, quem sabe quem é essa cadelinha, a cadelinha foi enviada aqui pelo Nelson Lima. Veio para cá com câncer, né, TVT, que é o tumor venero transmissível que tinha na região do tegumento e na região do conduto reprodutivo ali do ânus e vulva. Então ela está aí, já está tratada, pronto para encontrar o dono. Está aí, Nelson Lima, o desafio foi feito, você mandou, perguntou do TVT, eu falei que tinha tratamento, que a gente ia tratar. Vira ela de lado, Wanderleia. A cadelinha está aqui, já foi feita a vacina, já foi feito o vermífico, já foi feita toda a medicação e ela está pronta para ir para casa. Então, estamos aí com a cadelinha. Vou ver se nessa semana eu faço a castração dela, para ela poder estar apta para ser adotada por alguém. Vou fazer essa castração agora, esse final de semana, para ver se até terça, que é o próximo programa, a gente consegue um proprietário para essa cadelinha que teve uma segunda chance. Então o Minuto Pet vai ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima semana. Muito bem, obrigado ao Rafael Godói. Diretor, prepara a foto que foi disponibilizada aí do Carlos Lima, lá do bairro Planalto, ele que é o artesão aqui de Rolim de Moura. E ele mandou a foto do carreador que seria a Avenida São Luís, entre a Tocantins e a Jamaria. Segundo ele, há três anos que o local não recebe nenhuma máquina, segundo ele, passa lá, não faz limpeza, não faz nada, e a rua está numa situação que não é rua. O nome disso aí é Avenida Salvador, mas você vê ali que tem uma ponte que é uma pinguela, né? Vamos dizer assim. Doido! É. E aí, isso aí, segundo ele, é a Avenida São Luís, entre a Tocantins e a Jamaria. A gente espera, como disse o senhor secretário de obras, que agora, com a estiagem, que a prefeitura possa realmente fazer a revitalização dessas ruas e avenidas. Até que está melhorzinho até do que algumas ruas e avenidas, porque tem umas que tem uma pontezinha, está aberta tudo, mas só está no atoleiro, né? Aí parece que ainda dá para passar, né? É um carredorzinho, mas está certo, tem que reclamar mesmo, porque não dá para ficar numa situação daquela dali. Mas vamos chamar o Luciano. Hoje o recado da farmácia Preço Baixo é com o meu amigo Luciano. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nelson Lima. Boa tarde, pessoal do Balanço Geral. Nós estamos aqui diretamente da Preço Baixo. Falar mais uma vez para vocês de saúde e preço de medicamentos. Vocês ficam olhando aí preços baixos, correndo para aí, preço baixo é uma só em Rony de Moura. A farmácia Preço Baixo é ao lado da Umarama. Para você ter uma ideia, polivitamínicos, cansaço físico, mental, gerilon, 53,75 em qualquer farmácia. O nosso é R$ 14,99. Você que está precisando de fazer reposição de cálcio, que isso aí é necessário, a gente precisa de mil miligramas de cálcio por dia. É o que você tem que fazer diariamente. Olha só, de 46 e 35, o nosso é R$ 14,90. Micose, essas micoses de unha superficiais, impinge, que dá muito nesse período de verão. Você vai pagar em qualquer lugar aí, uns R$ 9,00. O nosso é apenas R$ 4,50. Multigripe, período de inverno aí, ó. Chegando, os vírus aí, a virulência pegando. Em qualquer lugar, esse medicamento, você vai pagar a R$ 15,00 a R$ 18,00. Isso é porque nós chegamos com nossos preços aqui, o nosso é só R$ 6,95. Então, pessoal, não se engane, venha direto para a farmácia Preço Baixo. Farmácia Preço Baixo em todo o Brasil. O menor preço do Brasil é farmácia Preço Baixo. Muito bem. Acerta aí, Ricardo. Parece que estava matando o penão, não é, Luciano? Mas estava chamando o pessoal para a farmácia. Legal. Abraço para o Eduardo também, para o Ricardo e toda a equipe da farmácia Preço Baixo, nossos parceiros aqui no Balanço Geral. Nelson, quando chega dias de chuva, para chegar ao Colégio Priscila, está precisando ir de barco. Esses horários de ir e vir quando chove é complicado. É o Sérgio, no bairro Cidade Alta. É verdade, a rua aqui, Avenida, na realidade, Cecília Meireles, como ela tem o asfalto e vai baixando, baixando o nível, a água escoce toda por ela, realmente vira um rio. Quem não viu ainda, precisa de ver. É turístico aqui, a Cecília Meireles, quando chove, gente. É muito louco. Os carros passam, aquela chuva de água, assim, saindo dos carros. É lindo de ver. É lindo. Só quem mora no bairro Cidade Alta, que tem esse prazer, e nós aqui da TV, né? O pessoal da TV chega, filma todos os dias, coloca no Facebook, no WhatsApp. É o seguinte, vamos trazer uma reportagem agora, eu só quero saber a hora. Qual a hora, senhor diretor, desse momento? Faltam três minutos para uma da tarde, só três minutos para uma da tarde, e a gente vai continuar falando de esportes aqui no Balanço Geral. Vamos falar agora do Joer, a fase municipal. Essa fase foi aberta oficialmente, ontem à noite, na Escola Priscila, durante solenidade. Ainda bem que não choveu ontem, né? Ontem, pelo menos na hora da solenidade. Choveu mais cedo. Mas na hora da solenidade, ali, para o pessoal chegar até a escola, parece que chegou tudo bem, e aconteceu a abertura do... No caso, o pessoal fala o pré-Joer, não é isso? Vamos ver a reportagem. Na abertura dos Jogos Escolares de Rondônia, Joer 2015, fase municipal, teve a cerimônia de abertura na Escola Priscila Rodrigues Chagas, onde aproximadamente 400 atletas participaram. É, o Joer é o Jogos Escolares de Rondônia, é a maior competição da região norte. Eu digo que esse é um projeto do governo de Rondônia mais esperado pelos nossos alunos, e pelos nossos professores também, porque envolve todas as escolas. Hoje nós temos 11 escolas estaduais participando, que é só o município de Rolim de Moura, e nós temos duas escolas particulares também. E nós temos uma escola do município também participando nesse evento. O secretário executivo do governo do estado no município também esteve presente na abertura do evento. O governo sempre tem falado no seu pronunciamento a importância do esporte. Então, essa fase municipal que está acontecendo hoje, é o maior evento esportivo do governo do estado, juntamente com a Seduc. Embora que é só um evento aqui do município, com as escolas municipais, estaduais e municipais, e as particulares que tem aqui no município. Ao todo, 13 escolas concorrerão nas várias modalidades da competição. Então, essa é a abertura da fase municipal do Joer. Então, na nossa regional, o Joer se inicia hoje. E nós vamos ter na nossa fase municipal as competições de futsal, em todos os naipes, masculino e feminino. Futebol, vamos ter também o vôlei de areia. E vamos ter nas modalidades individuais, o judô, o karatê, o atletismo, xadrez e tênis de mesa. Essas são as modalidades que nós vamos ter competição na fase municipal. A vice-diretora da escola, que sediou a abertura, disse ter ficado feliz em receber os atletas. Esse ano, nós ficamos muito felizes de ser a nossa escola contemplada aqui em Rolim de Moura. Foi, assim, um desafio muito grande, porque dentro de uma semana nós tivemos que preparar tudo. Mas, graças a Deus, está acontecendo. E foi, assim, um evento muito bonito. E a gente agradece toda a comunidade que aqui esteve, aos atletas, aos professores e ao nosso governador, né? Pelo apoio de ter, assim, nos escolhido e nos contemplado. É uma alegria muito grande mesmo. Durante a cerimônia, houve algumas apresentações. E para oficializar o evento, a tocha foi acesa. Muito bem. Joer, que são os Jogos Escolares de Rondônia. Que o pessoal das escolas aguarda ansiosamente, os alunos atletas, né? Isso é muito importante, é muito bom. Eu acho que foi um acerto do governo do Estado, ainda da administração do Confúcio, em trazer esse evento esportivo que é tão aclamado e que precisa. É necessário que as escolas particulares e públicas de Rondônia estejam juntas nessas competições. É muito legal. Bom, vamos... Agora acho que é hora de fazer o intervalo, não é isso? Vamos fazer o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Tem mais participações. O pessoal está participando. Nós temos aqui uma vaga de emprego muito legal. E nesse Dia Mundial do Café, o Balanço Geral volta em alguns minutos. Fique ligado. Quem gosta de um pastelzinho aí? É bom, né? Pastelzinho de manhã, pastelzinho de feira, ou de uma pastelaria. Agora, imagina que você vai numa pastelaria todo dia comer um pastelzinho, um suco, ótimo. Aí sai a notícia de que o pastel daquela padaria... O pastel daquela padaria não era de carne de vaca, nem de boi, nem de touro, não era nem de porco, nem de cavalo, nem de galinha. A carne era de cachorro. E aí, como é que você sentiria dizer que você comeu por algum tempo pastel com carne de cachorro? Pois é, o Ministério Público do Trabalho encontra suposta carne de cachorro em pastelaria no Rio de Janeiro. Está aqui no portal R7. Durante uma investigação sobre trabalho escravo de imigrantes chineses, agentes do Ministério Público do Trabalho encontraram carne que seria de cachorro congelada em uma pastelaria do Rio. O caso foi parado no noticiário internacional. De acordo com o site britânico Daily Mail, os cães teriam sido mortos a pauladas e a carne seria usada para fazer pastéis. O Ministério Público do Trabalho enviou a carne para análise, para que possa ser comprovada se realmente seria uma carne canina. Segundo o site, o proprietário do estabelecimento também seria dono de uma pastelaria em Copacabana, zona sul do Rio, que mantinha três chineses em condições análogas à escravidão. Ao contrário dos trabalhadores brasileiros, eles não tinham carteira de trabalho, direito à folga e salário. O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro chegou até o local após uma denúncia anônima. Que coisa, hein, gente? Os donos da pastelaria concordaram em pagar as verbas recisórias e regularizar a situação trabalhista dos imigrantes, caso eles quisessem continuar trabalhando no local. Os jovens receberam o CPF, carteira de trabalho, e abriram uma conta para receber os valores. A pastelaria se comprometeu ainda a depositar o fundo de garantia aos jovens. É de trabalho escravo, tinha que ser tratado de uma outra forma. Agora vai regularizar e o sofrimento deles. Como é que fica? É, no mínimo, no mínimo, o dono da pastelaria tinha que, né, tinha que ter uma pena um pouco maior. É claro, vai ter, vai ser penalizado, mas nada demais. Agora, também, né, falaram, olha, aquela pastelaria está vendendo carne de cachorro lá no pastel. Então, tem que investigar, tem que ver se realmente a carne era, é de cão, de um cão, de cães, e depois tomar. É porque no Brasil, até que na China, Coreia, alguns países orientais, tem essa, não é uma tradição. Em alguns pontos, tem essa tradição de comer carne de cachorro, que não é muito legal, né, gente? Mas fazer o quê? A gente tem que acabar respeitando, né? É uma, em alguns pontos, é uma tradição milenar. Olha, o que não é muito comum é uma jovem entrar em trabalho de parto e dar à luz dentro de um lugar, dentro de um local que não seja um centro cirúrgico, ou que não seja o quarto da casa dela. Tem gente, tem mulheres que preferem dar à luz num parto normal, dentro de uma banheira, dentro de casa. Agora, numa ambulância atolada, nós já vimos. Agora, num avião, em pleno voo, a sete mil pés, mais ou menos, né, que segundo o nosso DJ, esperto em matemática, vai dar uns dois mil metros, a jovem deu à luz, né, e era uma aeronave, é uma aeronave do corpo de bombeiros. O Eduardo Copanax vai contar essa história pra gente. O sorriso da mãe é de felicidade, por ter dado tudo certo no parto da filha. Mas até aí tudo bem. O fato é que o parto foi realizado em pleno voo, dentro da aeronave do corpo de bombeiros de Rondônia. As imagens feitas pelo comandante mostram o momento do nascimento da criança. Na chegada à capital, uma ambulância já aguardava no aeroporto. Mas, para surpresa de todos, a mãe já chegou abraçada com a filha. Um momento de muita emoção para todos. Eu já havia pego alguns partos nas viaturas de unidade de resgate terrestre. Já é emocionante, mas um parto de voo foi a primeira vez e a emoção é inenarrável, é descritível, graças a Deus. Mesmo o filho não sendo o meu, mas você fica emocionado quando vê a criança nascendo e o principal que ela nasceu são e salvas. Por ser um parto de risco, a jovem Jéssica Penha, de 18 anos, teve que ser transportada de avião de Guajaramirim, cidade do interior distante 390 quilômetros da capital. Junto com ela, um médico e uma enfermeira, que ajudaram no parto. Eu estava preocupada, mas era com ela, não era comigo. Certo que o avião tem umas turbulências assim, que Deus me livre, mas eu estava preocupada, mas era com ela. Porque é parto de risco, prematuro, de sete meses e meio. Então, assim, foi uma coisa diferente para mim, que eu nunca pensei que eu ia passar. No hospital, Jéssica se emociona em ver pela primeira vez as imagens do nascimento da filha, a mais de 7 mil pés de altura. A pequena Alice continuará internada em observação aqui no hospital de base em Porto Velho. Uma garotinha com poucas horas de vida, mas com uma bela história para ser contada ao longo da vida. Bastante história. Essa é minha Alice Guerreira. E para os anjos da guarda, a mãe da pequena Alice deixa um recado. Se fossem eles, eu não teria... Acho que minha filha não estaria bem, né? Eu precisaria mesmo de proteção. Mas, assim, eu agradeço muito eles. Agora, o pessoal está querendo descobrir, tem que descobrir para registrar a menina, em qual município que ela nasceu, porque ela estava no ar. Na realidade, acho que o ar não tem esse negócio. Agora, como é que vai registrar a criança? Nasceu aonde? Qual município? É verdade, é uma dúvida que pintou aqui agora. Até porque nasceu no ar, acho que o ar não tem essa divisão de município. Então, nasceu. Nasceu no Espaço Aéreo Brasileiro, Espaço Aéreo Mundaniense. Agora, é diferente mesmo, né? Provavelmente, acredito que ela nunca tenha andado de avião. Até porque não é comum para nós aqui. Agora que a gente está começando a ter aeroportos e mais facilidade, as passagens com um custo mais acessível, né? Mas, olha, talvez seja a primeira vez que ela tenha voado. E a primeira vez dar a luz lá no alto é diferente, mas deve ter sido para ela. Porque a gente sabe, ah, mãe, sofre na hora de dar a luz? Sofre, diz que a dor do parto é uma dor, como disse ali o piloto, né? Inenarrável. Mas, é a dor do amor. Então, imagina para ela o amor que ela sentiu por essa criança em meio, bem turbulento esse parto mesmo, né? Bem turbulento. Você viu, né? Que com saúde não se brinca. Ainda bem que tinha o corpo de bombeiros que tem essa aeronave para salvar a vida. Salvou até crianças da nossa região aqui, como nós já mostramos. E essa mãe, né? Mesmo com um parto de risco, dando a luz numa aeronave, ela podia ver quem estava fazendo o parto e viu a criança, a sua filhinha, nascendo, porque a saúde dos olhos dela está muito bem, obrigado. E a sua, como está? Está vendo como é que se liga uma coisa à outra? Saúde não se brinca, principalmente com a saúde dos nossos olhos, que é bom que a gente possa olhar, ver as luzes, né? Ver uns caba feio que tem aqui, né? Ver a natureza. Então, gente, não deixe de cuidar da saúde dos seus olhos. A gente sabe que muitas vezes em uma consulta a um oftalmologista, né? Como dizem por aí, custa os olhos da cara, né? Você chega lá, deixa os olhos e sai com a consulta. Brincadeiras à parte, o Centro de Saúde Visual aqui de Rolim de Moura, nesta quinta-feira, depois de amanhã, consulta com preço acessível, R$ 150,00. Não perca esta oportunidade de saber como está a saúde dos seus olhos, se você não está se sentindo muito bem, o olho está, né, está lacrimejando muito, o olho está seco, enfim. Está vendo tudo embaçado? Procure o Dr. Rodrigo lá no Centro de Saúde Visual. Avenida 25 de Agosto, 4954, telefone 3442-6257. Tá bom, gente? Vamos cuidar dos olhos para você continuar vendo sempre muito bem o nosso balanço geral. Vamos chamar agora a Grazi. Vamos chamar a Grazi para trazer o recado. Está prontinho já aí? Ou, senhor diretor, vai que ela estiver prontinha. Então, Grazi, boa tarde. Fala para a gente da Coimbra Eletro. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, pessoal de casa. Mais uma vez estou aqui para falar das promoções. Se você ainda não aproveitou, ainda dá tempo. Mas olha só, é somente até quarta-feira, dia 15 de abril. Ar-condicionado, 12.000 BTUs Springer, por R$ 999,00 à vista ou 12x de R$ 99,00 nos cartões. Smart TV, 32 LG de LED, por 10x de R$ 109,90 também no cartão. Lavadora, Brastemp ou Consul, 11kg, aquela que faz tudo, pessoal. Você só precisa ainda estender a roupa. Você escolhe a marca, 10x de R$ 125,00 também nos cartões de crédito. E geladeira, Brastemp, 429 litros. Inox, está na hora de inovar a sua cozinha, por 10x de R$ 299,00 nos cartões. Mas olha só, pessoal, além dessas ofertas, tem muitas outras na Coimbra te aguardando. Não perca essa promoção, somente até quarta-feira, dia 15. Coimbra Eletro, sua melhor opção, eletroeletrônicos e bebidas finas da cidade. Muito bem, obrigado ao recado. Eu estou ouvindo um tuxo e tuxo em cima, o que vocês estão comemorando aí? Nada não? Ah, então tá bom. Gente, olha, daqui a pouco eu vou falar que vendas mundiais de música pela internet empatam com a de CDs pela primeira vez. E daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar que tem aqui uma oportunidade de emprego muito legal. Então, fique ligado, porque rapidinho eu volto com mais Balanço Geral. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Balanço Geral. Deixa eu só abrir aqui, tem até participação aqui no nosso Facebook. A Azumira tá mandando um alô. Então, estamos devolvendo o alô pra você, né? Tá de férias lá da Falcão, acompanhando o programa. Dizendo assim, a nossa cidade é uma vergonha, asfalto tudo esburacado. A Avenida São Paulo tem que usar as calçadas das casas das pessoas. Que vergonha! É verdade, não tem asfalto mais. O pessoal acaba usando aí a calçada pra poder trafegar. A hora certa agora, 1h24. Será que vai dar tempo dessa reportagem aí, diretor? Quanto tempo é essa reportagem aí que nós ficamos devendo de ontem? Dá tempo, né? Antes de trazer a reportagem, eu quero mandar um abraço pra Aline Gomes e a sua avó, Cleusa, lá do Bairro de São Cristóvão, que estão acompanhando o nosso Balanço Geral. Pintou mais vaga de emprego aqui, gente! É, não tem só uma não, agora tem vinte e uma. É brincadeira? Daqui a pouco eu vou falar sobre as vagas de emprego. Preste atenção, porque nós vamos trazer a reportagem agora, ficamos devendo de ontem. Aquele rapaz de União Bandeirantes, é isso o nome da cidade lá? Ah, distrito, que teve na serraria, né? Foi passar a madeira pela circular e a madeira entrou no pescoço dele e infelizmente ele acabou morrendo. Vamos à reportagem. Cleiton Neves de Alcântara, de 26 anos, estava internado desde o dia 7 deste mês no Hospital João Paulo II. O operário trabalhava em uma serraria no município de União Bandeirante, quando se machucou gravemente. Ele foi atingido por uma estaca de madeira lançada pela máquina, que o operário manuseava na serraria. O objeto perfurou o pescoço de Cleiton. O trabalhador chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado em estado gravíssimo ao hospital, onde permaneceu internado por cinco dias, mas morreu na unidade de saúde. Uma pena, né, João? Gente, ficamos torcendo, o trabalhador jovem acaba se envolvendo num acidente e perdendo a vida dessa forma. Aquela hora, agora há pouco, era 1h24, não é isso? Então agora quer dizer que é 1h25, tá certo? 1h25, eu tenho cinco minutos. O que eu faço com esses cinco minutos? Brincar com o Douglas? Mas o que eu vou brincar com o Douglas para quê? É, o pessoal me apura tanto para eu correr. Ó, vamos embora, senão não dá tempo, vamos ultrapassar a hora. E aí eu corro, aí chega a fome. Vocês estão com fome? Nem parece. Ninguém chega cedo em casa, filho. Nem parece que vocês estão com fome. Aquela bacia de pão francês, enroladinho, não, é o nozinho que veio e o pão de queijo, já foi tudo. E o rio encosta. Como é que fala com a margarina? Um pote de margarina, um pote de margarina inteiro. O pessoal aqui, gente, acha que margarina é gordura. Não tem mortadela, não tem nada. E vai passando margarina assim, ó. A comenda vai escorrendo pela boca assim. Ah, quero pedir desculpa para o pessoal que reclamou, que eu falei do pastel de au-au. O pessoal estava almoçando e reclamou, gente. Mas é notícia aí. A gente espera até um pouquinho, né, para ficar depois de 1h da tarde. O pessoal já tem menos pessoas almoçando. para a gente trazer algumas notícias assim, mas fazer o quê, né? A questão não era nem a carne de au-au no pastel, era o trabalho escravo dentro da pastelaria lá. Tadinho dos au-au também, dá, não dá? Vamos lá, então. Ô, diretor, você está com tanta saudade daquela vinheta, mas tanta saudade que você poderia rodar ela agora, né? O que você acha? Vamos lá, então? Roda a vinheta! Matou a saudade agora da vinheta, diretor? Então é o seguinte, vamos lá para as vagas de emprego. Precisa-se de um caseiro, caseiro com a família, para morar em uma propriedade quase dentro da cidade, gente. É na rodovia 010, quilômetro 8, ali sentido a nova estrela. A casa é boa, toda na cerâmica, tá certo? O sítio é de 31 alqueires, piquetado. Todo piquetado é fácil para trabalhar, segundo o proprietário. Então, se você tem essa experiência, já trabalhou como caseiro, quer trabalhar como caseiro, tem família, quer cuidar, é uma pessoa que cuida, que gosta de cuidar dos animais, das plantas, então entre em contato com a Maria na Eucatur, no terminal rodoviário aqui de Rolim de Moura, fale lá com a Maria, tá bom? E, meu amigo Marcelo, engenheiro da Onyx, dizendo que a Onyx Engenharia está contratando 20 serventes de obra, tá bom? Quer trabalhar, então tem aí 20 oportunidades de trabalho, 20 serventes de obra serão contratados pela Onyx, que é uma das empresas que mais cresce aqui em Rolim de Moura. Então, deixe o seu currículo. A Onyx está ali na Morumbi, nos fundos do CTG. É fácil de encontrar lá a empresa, leve lá o seu currículo e você tem grande chance de ser contratado pela empresa, uma das empresas que mais cresce aqui em Rolim de Moura. Agora, fala no meu ouvido as horas, para que a gente possa, então, encerrar o nosso balanço geral. Então, 1h28min50s, uma boa tarde para você, nós vamos embora. Prometemos que amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui ao meio-dia, logo após o Câmera 11, para trazer notícias, para trazer muitas informações. Amanhã é quarta-feira, hein? Então não percam o balanço geral. Tchau, tchau. Vem aí o programa da tarde. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri